O que é filmado? Ele é bom rapaz. Não deixe-me focar na vida porque está. Carne na casa. Carne na casa. Grande-se tanto, hein? Para, galera. Cheapenga. Estou levando as levantas e passas um bocadinho para ali. Rapaz, já chega. Já chega o quê? Tem que filmar o aeroporto também. É. Aqui a mulher apanha sol. Deixa estar. Um quilometro a mulher e acabou. Ah... Ah, ela está sempre bem disposta. Olha para aí. Chega agora. Chega. Estás a gastar. Vejo, vejo. Sorriso, palma livre. Tu devias fazer um gesto. Não estás a ver não. Estão os dois nervosos, queres ver? Sim. Vira a cadeira para o lado contrário. O ovo, o que eles estão a dizer? Queres ir a Madrid? Queres ir a Madrid? Queres ir a Madrid? Vou filmar aqui... O aeroporto de Portela. Já dentro do avião. Sim, mas... Olha a saca do filme. A saca do filme. Agora vou virar assim. E com licença... O senhor Mário está a ler a sua revista. O que é que se pode comprar dentro do avião? Ele só pensa em comprar. Hum? Onde é que estão os sítios? Mário, leva a cabeça um bocadinho para a frente, para que a luz do sol... Leve para a frente, não diz para trás. Olha para aqui agora. É isso. Assim. Sim. Que nome que eu sou de Portela? É Sariaco. Sariaco. Dona Maria? Corta? Corta. Corta. Ô Mário, o que é que dizes da comida pá? Ele só está a ver o vinho pá. É pá, é extra amado. Estás sempre a olhar com o vinho pá. Era o vinho. Era o vinho. Era o vinho que eu mais adorava. Era o vinho. Era o vinho. Era o vinho. Ah, olha os dois! Ha ha! Pau com queijo. Ah! Um subrinho lindo aí da Ospreira. Temos de chegar lá. 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 Sim, senhora. Temos de chegar a vocês. Obrigado. Não. Não comem tudo, hein? Enquanto estou a filmar. Estou a beber uma Coca-Cola light. É, irmão. Deixi-me beber uma Coca-Cola light. Acho que cada vez onde poupar mais álcool, iremos trazer uma cargaça por acaso. Já acabou? É, já tive de lá. Comer isto, pronto. Já está pequeno almoço. Estamos aqui então a bordo do avião, a almoçar, com as Spice Girls, e vamos ver o Mário então a comer o bolo. Não, 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 obrigado. Mostra a boca para este lado. Sim, 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 para uma criança. Mostra, abre a boca. Vira para aqui a cara. Bom chocolate com nozes. É pá, belo bolo, não é? O vinho também é bom. Só foi pena não terem servido o almoço. Almoço é que não há. É pena, vamos um gandabarreto do almoço. Se não forem os nossos pastéis. É pá, até da boca toda preta. Se não fosses pastéis... Não, 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 não. Mas eu estou com mais vontade de comer isto que eu. Não limpa as mãos, pai. Estavas à espera de um almoço, não é? Ele é que estava à espera de um banquete. E eu... Mas ainda a beber um vinho, olha aqui a garrafa do vinho. Vinho de ontem do chilo. Vinho de tinto. Calma. Ô Mário, vira para aqui. Vai bem. Abra a boca. Sim. Põe vinho agora ali, Dan. É lindo que está aí. E poceja, poceja. Choco, choque, choque. Ah! Não venha a senhora. Quer dizer, eu é que estava à espera e ele não. Ele não está. Ele é que levou agora um... Eu te admiro. Grande a ponta-pé que ele levou. É? É. Pagaram o que pagamos e levámos isto. A próxima, vamos a executiva lá para cima. Ó Mário, espera aí um bocadinho. Quantas horas de voo já temos? Uma hora. Olha para o relógio, pai. Não podes falar de sempre? Uma hora são... Vinte e cinco para as três. Vinte e cinco para as três? Sim. Vinte e cinco para as três? Sim. Vinte e cinco para as três. Então, já temos um mais de uma hora de voo. O que vais beber? Vinte e dez. Bom proveito. É pouco, mas não se pode exigir mais. É pouco, mas é a segunda garrafa, pai. Não, não. Não é a primeira garrafa. Vai lá, lambe o sabão. Vinte e cinco. Vinte e cinco para as três. Doutor. E aí, então, dá para o nosso. A tapidade de... Rofiand Milk. Rofiand Milk, mas não tem marca, só tem aqui isto. Rofiand Milk. E aí, dá para o saque. Hayas que ainda estão repetindo... O saque ainda tem açúcar com a tenaz doido. É como fez superfície. As hospedeiras aí, sempre para servir o pessoal, o Mário já vai na quinta garrafa de tinte e segunda do isco. É pá, porém. Com licença, com licença, com licença. Por amor de Deus. Terceira do isco. Agora está a ver a água só para enganar um gajo. Tu és lixado, pô. E ainda escondeste duas garrafinhas do isco no bolso. Já vi ele apresentar isso a ter aquele gajo ali. A seguir, vamos fumar o nosso... A tisana. Ai. Ah. Olha se achas que é isto, afinal. A pastilha para refrescar. Olha, mete aí o cigarrilha de canela com o meu filho de ovo, seu. Só ficou aí um bocado, partiu-se. Ah, deve estar assim. Ah, olha para aqui. Very nice, hein? Toma lá, abre a boca. Partiu, pá. Já sabes que... Por aí, senão também não haviam de fazer caixas, não é? Aquilo é tão delicado. Está bom? Ok, ok. Acabou? Acabou. Estou à espera de mais um tubo. Mais uma dose. Vai de logo três, hein? Recordo. Já está. Agora estamos aqui no aeroporto, porque é? Dá mostardão. Com coisas de Natal já, feitados. Isto tem aqui, é muita luz. E vamos ver aqui o xerto a descansar. Ah, o xerto a descansar aqui com garfos, com o meu Diogo. O que é? O que é que está aí? Garf. O que é? Garf. Garf. O que é? O que é? O que é? O que é? Esta patilha, para pôr mais longe, mais perto? Aqui está muitas pessoas já a descansar. Aqui está muitas pessoas já a descansar. Aqui está muitas pessoas já a descansar. Viva o chute. Obrigado. Obrigado. Exatamente. Capítulo 5. Já estamos de manhã cedo. Cala. Cala não. Não, depois do meio é noite. Está pronto. Ais, Nicola. Ais, Nicola. Ais, Nicola. Ais, Nicola. Ais, Nicola. Ais, Nicola. Ais, não sei para quem. Maria. Não, isto não deve servir. É que é um homem exélico tão grande. Mas tu estás a falar dessas conversas para ficar aqui? Vai ficar calmo, estás a falar. Ah, não tem problema. Aqui tem uma leitária. A mim aqui tem carga malnada. Ah, mas depois vai. Fala barato. Filma o quarto. Vou filmar a ti que tu estás a falar demais. Mas viu, tu tens filmado ali, da cadeira para aqui. Só foi pena não acender aquele também da parede. Ah. Aquele. Vambora onde está a coisa? Ah. Da parede? Não, aquele que dá para a parede também é vitificar giro. Aquela lâmpada? Sim, a vitificar giro. Ah, mas para de filmar-me. Para só um bocadinho, Maria. Até sair. Até tentar fundo. Não. Eu, sabe o que é que faço a mãe? Eu faço assim. Eu já estou a carregando. Tiro fora e ponho. Agora ainda está. Não fazes isso. Não? Não. Desgraça na bateria. Sim. Deixas ficar mais quatro horas na corrente. E acabou. Ele consolida a bateria. Não, eu tenho um coisinho. Agora o meu primo vai dizer assim. Meu primo vem com três telemóveis. Cada telemóvel tem duas baterias. Não. E eu tenho ali uma coisa, um trabalho ali que é tratamento, tratamento da pila. Da pila? Pilha. A da pila? Tem lá um programa. Quer dizer, pila é uma coisa. Não. Pilha é outra. E há for pilas? Como é que eu... For pilas. For pilas. Isso é a Dona Bernardessa? É pá. Um fulano com quatro pilas? Não. Eu não vi. Ela já deve. Eu estou ali a aparecer. Está. Oh, Fátima. Um homem com quatro pilas. É pá. For pilas. Oh pá. É... One man with four pilas. Filma ele com a camisola que ele quer mostrar a Fátima. Este é um apaixonado da Fátima. O que é que é que é Fátima? E pá Fátima também é um marco. Coisas empáticas. Rapaz, empático, bonito. Ela quer casar contigo. How are you, Fátima? Long time I now see you. Se ela tiver passear para taturar, olha... Ficas com ela, pá. Ah, não. Teu ordenado com ela, estás com um rei em gol. Junto de casar. Ah, é. Eu vou propor isso à Fátima. A Fátima, tu queres ficar com mais? A minha casa ficou boa, não? Ah é? Com isso eu elaborei? Ficou muito bem. Ah, ok. Então pronto. Não, por acaso é giro. A camisa é giro. Não, ela vai ter que me dar a camisa. Isto é, não. Off Station of America. Tem bandeira da América. Tem bandeira da América. Não, bandeira... Esta... Esta... Esta coisa que eles fizeram... Foi quando eles fizeram... O... 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 Agora vou pôr aqui na casa de banho. Fim na casa de banho. A mim... É... 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 Não está na frente. É, você não está? Não. Você quer que você tenha? A mão é? O que você tem? Sou coelha. Sou coelha? Sou coelha entre. Ah! Ah, bom! Vamos, vamos vamos. Vamos lá? Não, é assim. Não, não sei. Não tem tempo que você fazem. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok. Olha, está-te assim como é que dizem? Com clima. Agora, mensagem para Celina. Este foi o quarto do hotel. O que é? 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 Olha-te de vez em quando aqui para a câmara. Olha-te para a câmara. O que é? Aeroporto da... O que é bombeios, pai? Bombeios, pai. O que é? Não, está bem. Celina, Marie, Rijold, Goldie, Aniferi. 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 Esquecemos o nome do... Do marido. Perdão. Pardon. Apologias. Não convém dizer. Ele é um nome assim esquecido, pai, eu... Não, é esquecido, pai. Nós é que já estamos despistados. Não, aqui dentro da Aniferia, o graço-meu não. Porque Mário tem... Marlo Torre. O graço-meu é elétrico. Não, não diga-meu é isso, pai. A também, oi, tá... Goiân... Kítlê, Tampe, Roupak... Tin moinho. Tin moinho. Oi. Magir, poita. Magir, poita. Magir, poita. Matias... Matias... A Aninha... A Aninha... A Aninha... E a que moinho não dá. Oi. Tô a tan rautoló. A Aninha... Pondradice. Pondradice. Tôs ao frente. Carlos Mundrató. A Aninha... Pondradice não dá. Fazer rir. Essa foi a melhor. Mostra a camisa nova, assim, virada para mim. Quero te mandar, diga-meu. É que a... Sidney. Fumosag, poe. Sidney, Olympia, 2000. É, mas ficou bem? Muito bem, pá. Pronto. Já chega? Já chega. Pronto. Desligo. Gravando. Não. A Aninha... 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 Ok. For Mr. Eddie... Our best regards from Holland... Till tomorrow... Se Deus quiser. Ok. Você corta aqui. Corta. Vai aí. Lava-lós. Ah, mulher já gravou. Então pronto. Não vale a pena agora. Não, agora não vale a pena. Não. E esta cassete tava quantos dias? Este cassete já tem aqui... Diz ali... Já gastou 20 minutos... Esta de 30 minutos tem mais 10 minutos. Quer dizer, faltam 11 minutos. Esta câmara diz tudo, só não fala. Ah, mas esta câmara está a por ver. Esta câmara está a por ver. Porque, rapaz, olha, o zoom estás aqui, por exemplo, quase encostado em mim. Mas quanto é que tens? 70? Epá, estes números eu não sei. A mim precisa é porque vem... Espera, vou-te pôr aqui e depois tu o veres na televisão. Epá, agora é... Mamando um sorriso com o olgueiro. Depois há, não, queria ver ali... Ah, estavas-nos a ver, comentar se tu querias casar com a Fátima, pá. Epá, por amor de Deus. Mas ela quer. Não, mas tem que ir em conta. Ela diz que tu és um rapaz simpático, pá. Sim, mas... Eu até me casava com ele. Não, está bem, mas são assuntos de muito... Complexidade. Não, isto é... Vai ser simpático. Ou ela conviver desta vez, ou sei lá que sei, com a gente também. Como está a Maria do Carmo, tu e eu... É. Encontramos no... No Rivera? Não. No nosso céu, no Fopilas. Ah, no Fopilas? Ah, no Meia Laranja. Meia Laranja. Parece de outro estilo, o meu carro, para com... O minha polanda, estou aí em ra, quase. O que é que vão beber? Três leite com chocolate. Sim. E o que vão comer? Vão comer três sem risco. Como de ontem. Bota a bala, não gostam? Então, espera, vou pedir qualquer coisa. Este é um complicado, não gosto disto. Não esfera, não gosto daquilo. Não sabe dizer o que é que gosta. Quer agora o que? Um hambúrguer? Uma hambúrguer. E demais? E para beber? Para beber? Leite com chocolate. Primeiro, água para tomar aqui o narcótico. Foi lendo o docker. Eu também quero ter um golpe de água. Um golpe de água para... Depois de tudo isso é a reina carne. Antes de embarcar. Eu vou filmar aqui um bocado a pista. Um bom choke que eu tenha pesado. Um bom Be viaje. Um bom Um bom Obrigado. Obrigado. Bom dia. Vamos lá. Podemos tirar uma foto? Boa noite. Mãe Cynthia, que nome é um bom nome. Não, não, não. Como é o Mariano? This is Mariano e Carlos. Eu não vou falar inglês bem. Não, vamos. Nós temos que estudar. Isso é bom. Trem. Trem, quatro, chocolate, chocolate, chocolate. Trem, quatro. Anything else? Nada. Two sandwiches. Chicken and... I don't have chicken. I have cheese, bacon, bacon and eggs, tuna and salad. Hamburger. So she is smart. It's better. What do you have? What is the meal? Can you eat? Yes. The meal is delicious. And muffin. 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 Brownings. Carn. To eat. Yes. You want something like hamburger. I don't have that. Nothing. Chicken, don't have it. Vamos lá. 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 Vamos lá.